Leonísio, acorda, estou na hora de trabalhar. Vamos, Leonísio. Eu não consigo acordar direito sozinho. Depois a mãe chama umas cinco vezes, daí eu acordo. Minhas preguiças todas lá. No início eu tomo meu café, eu venho para a roça, ajudo meu pai e minha mãe na lavoura. Às 11h30 eu vou para casa, às vezes eu vou mais tarde, às 11h30 eu vou para o curso. O curso vai até às 5h e nisso eu estudo até às 11h. Às 11h30 eu chego em casa, daí começa a rotina tudo de novo. Esta é a puxada rotina de um jovem do campo, filho de produtores rurais, que decidiu buscar a tão sonhada capacitação. Ele caminha em busca do conhecimento, para desenvolver a propriedade da família a partir de novas técnicas de plantio, novas formas de administração no campo e na vida, novos tempos, novas esperanças. No jovem está a vitalidade e a vontade de aprender. Nos instrutores, o fascinante desafio de compartilhar conhecimento e semear o futuro de centenas de pessoas. Esta é uma sala de aula, na localidade de Barra Clara, na região serrana de Santa Catarina, a 90 km da capital Florianópolis. Um dos cursos que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, desenvolve em todo o país, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC. O estado de Santa Catarina foi pioneiro na realização do programa. Um trabalho de equipe dentro das comunidades rurais, cheio de aprendizado e grandes descobertas. Com esse curso eu quero trazer uma renda familiar e o bem da minha saúde com os produtos orgânicos. E a gente vai prestando atenção e aprendendo e vai dando experiências do nosso dia a dia em casa para ser mais produtivo, né? Os alunos, a cada dia eles estão surpreendendo, todo dia. Sempre um vem com uma proposta nova ou algo que eles estão fazendo. Porque não basta simplesmente ficar limitado em algo que alguém disse. Não! A gente tem que brincar de Einstein, né? Os cursos do PRONATEC no SENAR têm um diferencial em relação aos desenvolvidos por outras entidades. Todos têm no conteúdo um módulo para estimular o empreendedorismo nos jovens do meio rural. O SENAR capacitou à distância instrutores das administrações regionais sobre empreender no campo. No portal EAD SENAR eles tiveram acesso a conteúdos que envolvem os seguintes temas Visão e cooperação, resultados e planejamento, eficácia e eficiência, iniciativa e oportunidade, coragem e flexibilidade, perseverança e responsabilidade, informação e influência. E a orientação que eu recebi na condução do curso, nas dificuldades que eu enfrentei foram ótimas. Me ajudou a chegar até o final. Outra etapa que eu gostei muito desse curso foi algo que eu nunca tinha visto em outros cursos à distância. que é a integração com outros instrutores, a formação de grupos para montarmos os planos de aula. Enquanto os instrutores eram capacitados, as regionais do SENAR faziam um diagnóstico nos estados para definir os cursos mais adequados, os locais para a realização dos cursos, materiais e equipamentos a serem utilizados. E para construir todo este cenário, firmaram parcerias e pactuaram o número de vagas. Feita a pactuação, vai para a oferta efetivamente das turmas, aonde são negociados os prazos, data de início, data de fim, né, estrutura, grade curricular, grade horária, né, o fluxo de aulas e aí depois disso já entra a execução do curso propriamente dita. Com toda esta criteriosa preparação, o resultado não poderia ser outro. Instrutores capacitados para incentivar nos alunos uma conduta empreendedora, a vontade de trabalhar a propriedade como se ela fosse uma verdadeira empresa que gera renda, qualidade de vida e sucesso profissional. Satisfação para quem transmite e para quem recebe a informação. E quando a gente se deparou com essa turma de 14 a 18 anos, a gente viu que a gente tinha que ser bem dinâmico. Então quando chegamos aqui para divulgar que são alunos de segundo grau que estudam à noite, a gente já percebeu que eles abraçaram a ideia. Ao oferecer os cursos do Pronatec, o Senar quer mostrar aos jovens que eles não precisam trocar o campo pela cidade para progredir na vida. Agora a água, irrigar a nossa plantinha. O Brasil é hoje um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Tem potencial para crescer ainda mais com a ajuda da ciência, a tecnologia e mão de obra qualificada. A empolgação e o empenho dos jovens com os cursos contagiam os lares, provocam mudanças e o desejo de conquistar uma vida com mais qualidade. Eu estou achando, assim, bom, né? Se eles pudessem estudar, né? Era melhor para mim, dizer, conhecer mais coisas que nós conhecemos. Porque nós só conhecemos mesmo roça, né? Mais coisas que a gente não conhece. Em 40 encontros e carga horária de 4 horas, os jovens trabalham de forma dinâmica. Neste curso de horticultura, no município de Angelina, em Santa Catarina, a produção de hortaliças orgânicas entusiasmou tantos alunos que eles fizeram até campanha na cidade. E foi bom, porque a gente mora aqui no interior e a gente acaba, muitas vezes, não sabendo de tudo o que acontece, né? E é bom que o curso está trazendo muito conhecimento para a gente, assim, e ajuda bastante a gente a entender muitas coisas. Nunca se teve um projeto de 40 encontros, de 4 horas cada, que eles possam estar desenvolvendo. Então, a gente está buscando que eles aprendam a olhar os recursos que a gente tem em volta, para pegar isso aí e trazer a favor da gente. As aulas acontecem na escola do município, parceira do Senar. Acho que, de forma geral, em qualquer lugar do mundo, a gente tem ciência da necessidade de se ter essas pessoas no campo. Então, quando surgiu essa possibilidade de se oferecer esse curso aqui dentro da escola, abracei a causa, corri, a gente correu de casa em casa, e hoje eles mesmos estão mostrando para a gente que valeu a pena. A mandala, eleita pelos jovens como símbolo do projeto, reflete a essência do trabalho. É o ciclo da vida, o modelo organizacional, um diagrama que recorda a relação com o trabalho, a família, os amigos, recorda a missão no mundo. É importante estarmos prontos e abertos para o conhecimento e para o recomeço, sempre. Ótimo para o meu futuro, assim, é muito importante. Eu vejo que eles são bem preocupados e eles apostam muito nesse curso. O que eu aprendi lá no curso Pronatec, eu quero implantar aqui no campo, na minha família. E a gente pôde perceber aqui, com o brilho nos olhos desses alunos e a alegria no momento de receber o certificado, o quão importante isso foi na vida deles e a possibilidade real que eles têm agora de mudar de vida a partir desse curso, a partir dessa oportunidade. A gente quer algo para a vida inteira. Não queremos algo só de dois meses. A gente quer um impacto maior na vida deles. Eu quero que um dia eles entendam que esse curso valeu como experiência de vida. E aí E aí